Lembro-me, por exemplo, dos botões, dos elevadores, porque na faculdade, na faculdade e antes, estão muitos deles acima do meu acesso. E aquilo que eu tento fazer é como é que eu vou fazer para conseguir alcançar o objetivo que é acionar o elevador neste caso. O que é que eu fiz? Com os chapéus de chuva, ditos normais, aqueles que são extensíveis, portanto, inutilizei o chapéu, só criei, aproveitei o cabo, porque o objetivo também não era andar com uma coisa muito comprida, não é? Algo que pudesse ser recolhível para colocar dentro da mala. E então depois a pessoa que me fez o meu degrau de alumínio fez-me uma rosca, que os cabos se enroscam um no outro, e que permite estender e chegar aos ditos botões dos elevadores.